Na aula de hoje nós vamos aprender como, dado um circuito com portas lógicas, um circuito combinacional, com a palavra combinacional, eu quero dizer um circuito lógico que não tem memória, como que a partir desse circuito aqui, eu obtenho um circuito com o número mínimo de portas lógicas, ou seja, um circuito que faz a mesma operação que esse circuito que eu estou mostrando aqui para vocês, mas que use o mínimo de portas lógicas, ou seja, use o mínimo de transistores. Como é que eu faço isso? Uma das ideias é você montar a tabela verdade para esse circuito aqui, a partir da tabela verdade você achar os mintermos, e a partir dos mintermos você construir um mapa de Carnot, minimizar o mapa de Carnot, achar a expressão mínima para a sua função lógica a partir do mapa de Carnot, e a partir da expressão mínima para a sua função lógica, que é a função que esse circuito aqui está realizando, e no caso aqui a gente está chamando de S, você obter um circuito, montar o circuito a partir da expressão lógica, e esse circuito ter o número mínimo de portas. Só que como nós vamos ver aqui, esse é um processo repetitivo, entediante e bastante propenso a erros. Então eu vou fazer aqui, só para vocês verem como isso poderia ser feito, mas nós não vamos fazer dessa maneira. Muito bem, então, como é que isso daqui seria feito? Por exemplo, eu daria o valor 0 para a variável A, 0 para a variável B, 0 para a variável C e 0 para a variável D. Então aqui na tabela verdade eu tenho 0, 0, 0, para eu saber quanto que vale S. Então eu tenho essa porta aqui inversora, que vai me soltar 1 aqui na saída, ou seja, aqui é 0 volts, ela solta 5 volts aqui, mas 5 volts para a gente é 1. Então você pensa em termos de zeros e uns, quando você está fazendo isso daqui, não em termos de tensão. Então aqui, B é 0, essa porta aqui ela está soltando 1, então aqui está entrando 1, e aqui está entrando 1. Muito bem. Aqui, essa porta C, tem o zero entrando aqui, ela vai soltar 1 aqui, então aqui vai entrar o valor 1, certo? Aqui eu tenho A valendo 0, então A vai entrar aqui valendo 0, porque essa daqui é a linha do A. Eu só cruzo quando eu tenho esse ponto, aqui, eu só cruzo as linhas quando eu tenho esse ponto. Aqui o D valendo 0, D barra vai valer 1, o comprimento do D vale 1, e o D, ele está entrando nessa porta aqui, O valendo 1. Ou seja, só por aqui você já pode dizer que a sua saída é 1, por quê? Porque você tem uma entrada 1 numa porta O, A saída dessa porta O, ela vai ser 1. Ok? Ah, professor, mas essa porta E, O, ela tem 3 entradas. Como é que funciona uma porta O com 3 entradas? E uma porta E com 3 entradas? Como é que funciona, né? Bom, uma porta E com 3 entradas, uma E com 3 entradas, ela é equivalente a duas portas E ligadas dessa forma aqui. Ok? E uma porta O com 3 entradas, ela é equivalente a duas portas O ligadas dessa forma aqui. Ok? Então, elas são equivalentes. Então, a gente sabe que S dá 1, né? Mas eu vou terminar de fazer aqui, de fazer aqui todo o processamento do circuito, porque às vezes você tem que fazer todo o processamento. Então, aqui está entrando para mim 1, essa porta aí está soltando 1. Ok? Então, aqui é 0, né? Então, a entrada aqui é 0, 1 ou 0, né? Porque aqui é 0, né? Então, 1 ou 0, solta 1 aqui. 1 ou 1, solta 1 aqui. Então, essa entrada aqui, da porta O é 1, né? Aqui é 0, né? Então, aqui dá 0, né? Porque se é 0, né? Vem aqui. 0 ou 1 ou 0 me dá 0. Então, essa entrada aqui é 0. Então, 1 ou 0 ou 1 me dá a saída 1. Ok? Ok. Você fez para 0, 0, 0. Ok? Aí, você teria que fazer para 0, 0, 1. Então, D teria que valer 1, né? Então, veja. Se você faz A valendo 0, B valendo 0, C valendo 0, D valendo 1, qual vai ser a sua saída, né? Ó. A valendo 0, inverte, dá 1. Então, a entrada aqui é 1, tá? A valendo 0, a entrada aqui vai ser 0. Ok? Tem mais alguém que usa A? Não? Não, né? Pelo que eu estou vendo aqui, é só aqui que usa A barra, né? E aqui usa A. Tá? Então, eu fiz para A aqui. B valendo 0, inverte, dá 1. Aqui entra 1, né? Aqui vai entrar 1. Ok? E é só, né? Para o B, são só essas entradas. O C valendo 0, inverte, dá 1. Aqui entra 1, né? Aqui entra 0. Ok? D valendo 1, né? Aqui vai entrar 1. Aqui inverte, dá 0. Então, aqui vai entrar 0. Ok? Então, agora eu vou verificar a saída das outras portas, né? Então, aqui está entrando 1, aqui 0 e 1 dá 1, né? Aqui a entrada é 1, 1 e 1 dá 1, né? Então, 0 e 1 e 0 dá 0, né? É 1. Aqui eu tenho 1 ou 0 ou 0 dá 1, né? Então, para 0, 0, 1 a entrada, a saída, desculpa, é 1, né? Então, veja que esse processo é um processo repetitivo, tá? E ele é propenso a erros, tá? Então, nós não vamos usar essa metodologia para a gente fazer a nossa minimização de circuitos combinacionais. Essa metodologia é útil quando você quer avaliar a saída para uma determinada entrada. Aí, tudo bem. Mas, quando você quer minimizar o circuito, né? Montar a tabela verdade para o circuito, a partir das entradas todas, né? De todas as possíveis entradas, né? É uma tarefa tediosa, propensa a erros, né? E ineficiente, tá? Muito bem. Como é que nós podemos minimizar esse circuito aqui de forma eficiente? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos achar a expressão booleana que esse circuito aqui está computando, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Aqui entra A, aqui sai a barra, tá? Aqui sai B barra. E B barra é a entrada aqui, tá? E B barra também é a minha entrada aqui nessa porta, tá? Então, a B barra está entrando nessa porta aqui e nessa porta aqui, tá certo? Aí o C, né? Aqui está soltando C barra. C barra é a entrada para essa porta aqui, C barra, tá? E aqui eu estou entrando o quê? C, tá certo? Aqui, nessa porta aqui, eu estou entrando A, tá certo? E aqui eu estou soltando D barra, tá? Então, D barra é a entrada nessa porta aqui, D barra, tá? D é a entrada nessa porta aqui, D, ok? D é a entrada nessa porta aqui, D barra é a entrada aqui, ó, D barra, tá? Então, ó, aqui eu estou soltando D barra, D barra está entrando aqui, tá certo? Então, eu tenho quem aqui? A barra, B barra, D barra e D. Então, eu estou fazendo o O dessas duas coisas aqui. Então, na saída dessa porta O aqui, eu tenho A barra, D barra, D barra ou D. Ok? E aí, eu vou fazer um E com C barra, tá? Então, vai ficar C barra, E, A barra, D barra, D barra ou D. Ok? Essa é uma das entradas para a minha porta O aqui. Quem é a outra entrada? A outra entrada é quem essa porta I aqui está soltando, que é A, D barra, C. Então, aqui no final eu tenho C barra, vamos chamar essa saída de S, tá? Você sempre tem que chamar a saída de alguma coisa, tá? Então, S vai ser igual a C barra, A barra, B barra, D barra ou D, né? Ou, né? A barra, B barra, C, A barra, A, desculpa, A, B barra, C, A, B barra, C aqui. Ou, D barra, ok? Então, essa é a expressão que esse circuito está computando, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa expressão aqui e montar o mapa de Carnot para ela, tá? Para essa expressão aqui. Vamos colocar essa expressão no mapa de Carnot, tá certo? A primeira coisa, então, que você vai fazer é aplicar aqui a propriedade distributiva da operação E em relação à operação O, tá? Ou seja, da multiplicação aqui em relação à soma. Então, aqui você vai ter A barra, B barra, C barra, D barra, tá? Ou, né? C barra, D, ou A, B barra, C ou D barra, ok? E aí, o que você vai fazer, né? Você vai colocar esses termos aqui no mapa de Carnot. Como? Tá? Eu vou explicar para vocês. Muito bem. Então, o que nós temos que fazer aqui, né? Veja, né? Que esse agrupamento aqui, esse termo aqui, ele é um mintermo de quatro variáveis, né? E ele corresponde ao agrupamento de apenas um termo no mapa de Carnot, né? Que seria esse termo aqui, ó. Esse mintermo aqui, né? Então, A barra, B barra, C barra, D barra, né? Seria esse cara aqui que está representado aqui, tá? O que seria um agrupamento CD barra, né? Quem que seria um agrupamento C barra, D, tá? C barra, D seria um agrupamento de quatro termos, né? Seria esse agrupamento aqui, onde todo mundo aqui vale um. Então, isso aqui seria o termo C barra, D, tá? Quem que seria esse termo A, B barra, C, né? A, B barra, C, né? A, você vai procurar aqui, ó. A, B barra, tá? E C, né? C seria um agrupamento, tá? Em que o D seria cancelado, né? Porque esse teria D mais D barra. Então, seria esse um aqui e esse um aqui. Certo? Por quê? Esse agrupamento aqui, se você pensar, quem ele é, né? Ele é A, B barra, tá? C que não está variando, né? A, B barra, C. E D é cancelado, porque ele está variando. Ele está nas formas complementada, né? Complementada aqui e não complementada aqui, tá? Então, esse termo aqui, tá? Esse agrupamento aqui corresponde a A, B barra, C, ó. Então, vamos dar nome aos agrupamentos, ó. Esse aqui é A, B barra, C, ok? Esse daqui é A barra, B barra, C barra, D barra, tá? E esse daqui é C barra, D, ok? Por último, nós vamos colocar o agrupamento D barra, tá? O agrupamento D barra, tá? Ele é um octeto, tá? Porque, né? Você vai ter que olhar todas as células em que D barra não varia, tá? Todas as células, ou todos os frames aí, ou todos os quadros em que D barra não está variando, tá? Quem que seriam esses quadros? Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, que já está preenchido, tá? Esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, ó. Então, tudo isso aqui, tá? Começando daqui e vindo até aqui, tá? Esse agrupamento aqui, pra nós, é o D barra, certo? Porque, ó, o C daqui pra cá varia, né? Tem o C aqui e C barra aqui, tá? A, B, A e B estão variando todos aqui, dentro desse agrupamento aqui, tá? Então, o único que vai sobrar aqui é D barra. Então, veja que é como se eu estivesse fazendo o processo inverso pra obter a expressão mínima, tá? Muito bem, você fez isso, preencheu os zoos do mapa de Carnot. Agora, você vai esquecer, tá? Que você agrupou desse jeito aqui, tá? Vai esquecer desse agrupamento que você representou aqui e olhar só pros zoos do mapa, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar só pros zoos do mapa, tá? Esquecer os agrupamentos, tá? E aplicar o algoritmo e reagrupar esse mapa, tá? Então, vamos lá. Muito bem, então você tem aqui os zoos preenchidos do mapa, tá? E quem não tá preenchido aqui é zero, né? Então, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. O que você vai fazer? Você vai aplicar o algoritmo de minimização, tá? Nesse mapa, né? Então, a primeira parte do algoritmo de minimização a gente já fez, né? Que seria colocar os zoos no mapa, tá? E aí a gente vai fazer agora o quê? Agrupar uns isolados. Você não tem uns isolados, né? Agrupar uns adjacentes a somente outro 1, tá? Também não tem aqui. Todos os zoos têm mais de uma adjacência, tá? Agrupar octetos, tá? Então, você tem dois octetos aqui, né? Que você pode agrupar, né? Você tem esse octeto aqui, ó. Ok? E esse octeto aqui, certo? Dois octetos. Tá? Aí, agrupar quartetos, tá? Quando você vai agrupar quarteto, você vai agrupar esse quarteto aqui, ó. Certo? E acabou. Você já agrupou todo mundo, tá? Não precisa fazer os outros passos. Mesmo porque, se você for fazer os outros passos, não vai ter os termos que você está procurando. Tá? Então, nós vamos já para o passo 7, que é formar a soma, né? Esse daqui a gente já sabe que é D barra, tá? Não precisa pensar muito, porque você já tinha ele, né? Ok? Esse daqui vai ser C barra, tá? Esse octeto aqui vai ser C barra, tá? E esse quarteto aqui vai ser A B barra, tá? Então, a minha expressão final, S, tá? Vai ser o quê? Vai ser A B barra, né? Ou C barra ou D barra, ok? Pessoal. Então, essa daí é uma maneira bastante fácil de você construir, tá? De você construir essa expressão lógica, minimizar a sua expressão aqui a partir do mapa de Carnot, tá? Agora veja bem, como é que ficaria esse circuito aqui, né? Você teria um A aqui, um B aqui com uma porta note, tá? Então, uma porta note aqui, né? Então, aqui entra B, aqui B barra, tá? O C aqui com uma porta note, aqui é C barra, tá? E o D aqui com uma porta note, aqui eu solto o quê? Ok, D barra, certo? Então, A e B barra vão formar um E aqui. Então, esse aqui é A e B barra, ok? Ou C barra ou D barra. Então, você vai formar um O aqui, tá? E aqui você vai ter a sua expressão S. Então, veja que um circuito bastante complexo, você reduziu esse circuito para um circuito extremamente simples, que é esse daqui, tá? E com isso, a gente acaba essa parte da aula. Pronto.